Como ver a lista de pessoas bloqueadas no seu Instagram? Como ver a lista de pessoas que você bloqueou no seu Instagram? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, então já deixa o like, se inscreva no canal porque a meta de likes desse vídeo é 2 mil likes, ajuda a gente aí, então vamos lá! Primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o aplicativo do Instagram Com o aplicativo do Instagram aberto, vocês vão aqui no logo da sua conta você clica, aqui na sua conta você vai clicar nesses 3 tracinhos aqui em cima, no canto superior e vai aparecer essas opções para você então você vai aqui, olha só, na opção de configurações e privacidade, beleza? Aqui vocês vão subindo, olha só, vão subindo até achar então aqui a lista de bloqueados e aqui então você vai ter a lista de pessoas que você bloqueou e aí se você quiser desbloquear qualquer uma, é só então clicar em desbloquear e aqui confirmar, beleza? Então é assim que você vê a lista, né? Rapidamente, bem fácil então de bloqueados aqui no Instagram Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu!